O Samsung T350 é um monitor de entrada da sul-coreana. Ele se posiciona como um monitor gamer, apesar de não ter a taxa de frequência mais alta. Esse é um equipamento de entrada que chama a atenção pelo preço e porque parece bom para ser usado para trabalhar no dia a dia. Nós passamos então as duas últimas semanas com ele para te falar se realmente vale a pena e se dá para jogar com ele. Para comprar o T350, se você gostar, claro, tem links na descrição. Pelos links você ajuda o canal. Outra dica é usar tanto o comparador Escolha Segura quanto o nosso grupo de ofertas, que também tem link aqui embaixo. Com isso em mente, vamos para a análise. Esse é um dos monitores de 24 polegadas mais leves que eu já testei aqui no canal. Mas se engana quem quer pensar que isso deixa ele com um aspecto mais frágil. O T350 tem um acabamento que imita aço escovado na borda inferior e molduras laterais e superior praticamente inexistentes. A moldura do painel IPS LCD é bem fina, o que facilita, caso você queira usar dois iguais um do lado do outro. Eu posso dizer também que ele é bonito e caso você não goste da base V que ele tem, dá para usá-lo num suporte VESA na mesa ou na parede, diminuindo o espaço que ele ocupa. Mesmo sendo inteiramente de plástico, o monitor também não passa a sensação de fragilidade e não fica balançando na mesa, o que não só é bom como é importante. Eu senti, no entanto, falta de regulagem de altura, pois o ajuste de ângulo é bastante limitado. O ponto positivo é que como o painel não tem distorção de cor quando você não está na frente dele, mesmo que você não esteja perfeitamente alinhado, vai dar para continuar trabalhando sem problemas. Na parte de trás, mais à direita, temos um botão único com joystick para controle de funções, como brilho, troca de conexões e outros ajustes. Isso é comum nos monitores da Samsung, então não muda muito perante os outros equipamentos. Por falar em ajustes, ele vem por padrão em inglês, mesmo que você compre aqui no Brasil, mas dá para alterar. Para isso, aperte o botão uma vez, mova para cima nesses três retângulos e vá na segunda opção. Lá você encontra Language e seleciona Português e tudo fica certo. Após isso, você pode fazer as alterações da imagem, que são necessárias para extrair ao máximo o que esse monitor entrega. Caso você não queira ter esse trabalho, dá para escolher entre as opções pré-definidas pela empresa. Quanto às conexões, eu compreendo as escolhas da Samsung, pois ele foca em um público que procura baixo custo, mas não sei se é a melhor opção, tá? Eu digo isso porque nós temos uma conexão HDMI e outra VGA. Poucos computadores nos dias de hoje trazem uma conexão desse padrão, o que desperdiça um espaço que poderia servir para um segundo HDMI, onde você conectaria um stick para transformar esse monitor em smart, ou até mesmo um console. Uma das únicas motivações para eles terem colocado um VGA aqui é para o uso com servidores, mas a verdade é que ele ainda sai caro para você colocar numa estrutura de empresa. Então assim, ele fica nesse meio do caminho. Se ele fosse muito barato, faz sentido porque a pessoa tem um computador antigo, mas ele não é tão barato assim. E para usar com servidor, ele é um pouco mais caro do que eu acho que deveria. Então fica nesse esquema. O melhor mesmo era o 2 HDMI. Ao lado dessas conexões, tem uma entrada de força proprietária, e é aqui que entra um problema meio incômodo. Primeiro, esse monitor aqui é leve, porque ele não tem a fonte dentro dele, é uma fonte totalmente externa. Eu liguei o equipamento que veio na caixa ao display na sexta-feira, e quando a gente voltou aqui no estúdio na segunda, após o final de semana, a tela não estava funcionando mais. Eu confesso que eu fiquei meio desesperado, afinal tinha acabado de tirar ele da caixa, então estava tudo bem num dia, e depois ele já parou de funcionar. O que aconteceu aqui é que a fonte, ela simplesmente parou, sem razão clara. Com isso, ficou claro que a Samsung economizou na fonte de alimentação. E isso é perceptível tanto pelo fato dela estar fora do monitor, quanto por ela ter uma construção que realmente não é das melhores. Felizmente, na época, tinha uma fonte sobrando aqui no estúdio, e deu para fazer um teste, mas ainda vamos ter que acionar a garantia para saber se eles vão resolver isso logo. Daí fica para um próximo vídeo, talvez essa resolução aí do problema. Antes da gente continuar, eu queria só pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, de review, de tecnologia, de guia de compra, clica aqui embaixo e ativa o sininho para receber ainda mais vídeos como esse. Passado todo esse perrengue, com o monitor funcionando tranquilamente, nós começamos a usar ele no dia a dia e a experiência foi um pouco pior do que eu esperava. Por algum motivo, esse painel aqui, ele parece não mostrar a resolução correta, pois dá para enxergar muito ruído em todas as imagens, principalmente em texto. A sensação que nós tivemos aqui com a equipe é que faltam pixels para completar a resolução Full HD, e com isso parece que o monitor tem uma nitidez exagerada. Por outro lado, caso você consiga ignorar isso, as cores são mais profundas e sólidas, com maior fidelidade a pretos profundos, com um contraste bem legal. Resumindo em números, a taxa de contraste do T350 com o brilho em 100% é de 1090 para 1, com uma média de 322 candelas de brilho, que é um número acima da concorrência. A Samsung até promete um pouco menos, são cerca de 250 candelas por metro quadrado, e um contraste padrão de 1000 para 1, então a gente pegou uma versão que estava um pouco melhor do que a média, mas apresentando alguns detalhes que não nos agradaram. Segundo as medições que fizemos, essa tela cobre 97% do espectro sRGB, 75% do Adobe RGB, 78% do DCI-P3 e 73% da gama NTSC, que é o prometido pela fabricante. Então sim, nesse ponto aqui, eles estão avisando tudo certinho. Eu não tenho até certeza se demos azar e o nosso painel veio com algum defeito, ou se ele foi feito para ser assim, mas como eu disse, pode ser que você não tenha problemas com isso, até porque colocando ele um pouco mais distante, quase não dá para notar essa granulação na imagem. Quando comparado com um monitor LG UltraGear 24N600, que tem quase as mesmas configurações, deu para notar que a imagem da LG é mais esbranquiçada e lavada, e que também é menos uniforme. A única vantagem que o GN600 tem sob esse Samsung aqui é a taxa de quadros de 144 Hz, que o coloca numa posição gamer de verdade. A Samsung vende o seu monitor como um gamer de entrada, mas ele só tem 75 Hz de taxa de atualização com 5 milissegundos de resposta. Além disso, falta um pouco de controle HDR por parte da Samsung, para você aproveitar o máximo dos jogos. Como eu disse, ele tem cores mais vivas, ele tem preto mais profundo e ele tem imagens mais uniformes. Não é que ele seja ruim para jogar. Realmente, você vai ter uma imagem bonita jogando, mas ele tem um excesso de ruídos. E quando comparado com o monitor LG, ele tem flicker na tela. E isso daí eu vou explicar um pouco mais para frente. Até porque, eu quero mostrar outro concorrente para vocês. Eu estou falando do AOC 24G2, que é um equipamento bastante conhecido gamer, e que claramente é um vencedor perante esse modelo da Samsung, mas que também é bem mais caro, tá? O monitor da OOC, além de ter 144 Hz, 1 milissegundo de tempo de resposta, tem cores mais vivas e bonitas. Ele também tem contraste mais profundo e pretos mais escuros. Além disso, o monitor traz um suporte com ajuste de altura de 60 graus, ou seja, ele vai de menos 30 a mais 30. Ele também pode ser girado em 90 graus e ficar em pé, o que aumenta bastante a sua utilização. Até por conta disso, o Samsung T350 precisa ficar mais barato do que esses outros concorrentes. O 24G2 entrega mais, então o Samsung tem que ser mais barato. Só que voltando para o Samsung, não quer dizer que o fato dele ficar para trás dos concorrentes, quer dizer que ele não tem nada. Ele conta com o FreeSync, ele tem o Flicker Free, segundo a empresa, o Echo Saving Plus, para gastar um pouco menos de energia, e o iSaver Mode, que deixa a tela um pouco mais amarelada, para você não ter problema para dormir depois no final da noite. O FreeSync e o Flicker Free, eles não funcionaram, no entanto, com a gente. Eu testei em algumas máquinas diferentes aqui no estúdio, e essa sensação de gelatina, de imagem serrilhada, e o frame desincronizado, incomodou bastante, principalmente com jogos FPS, e imagens com linhas horizontais. Mesmo usando o cabo HDMI enviado na caixa, não foi o suficiente para o Flicker parar. O modo econômico pode ser também ajustado, e faz o monitor desligar depois de um certo tempo, o que é bom para economizar energia, quando você não está usando. Caso você não queira que isso aconteça, basta desligar nas configurações. E o modo iSaver é para reduzir a luz azul, como eu já comentei, para diminuir o cansaço visual. Por menos de R$ 900, que é o preço que o T350 anda sendo encontrado nas lojas, ele começa a fazer sentido, mas se você conseguir mais desconto, é sempre melhor. Principalmente se você quiser apenas trabalhar, e consumir mídia com ele. A verdade é que para jogar, eu senti mais problemas do que deveria. E daí nesse cenário, é mais fácil você subir com o AOC 24G2 mesmo. Ele está saindo ali R$ 1.250, então já é um salto grande, de pelo menos R$ 350 para você conseguir jogar. A verdade é que, mais frequência e mais funcionalidades, vão ajudar bastante você. Então se você está pensando em jogar, não dá para recomendar esse monitor. Mas se você quer trabalhar no dia a dia, conforme ele vai ficando mais barato, ele começa a fazer bastante sentido. O único ponto é que, com essa fonte mais barata, e com a própria Samsung tendo outro modelo interessante, é mais fácil você investir um pouquinho mais, e pegar um modelo como o CF390, que também está abaixo dos R$ 1.000, e para trabalhar faz todo o sentido. Ele tem uma tela melhor do que esse cara aqui, só que o único ponto é que ele é curvo, é um painel curvo. Então se você gosta de um painel curvo, vale mais a pena ir com o CF390. E a Samsung também tem outro modelo muito interessante, que é o Smart Monitor M5, que sai com um preço similar, e tem características mais completas do que esse outro cara. Afinal, ele é um monitor inteligente. Que loucura, né? A própria Samsung está quase que canibalizando esse T350. Enfim, o T350 começa a fazer sentido na hora que ficar mais barato, do que todos esses outros modelos que eu falei para vocês. tanto o CF390, quanto o M5 da Samsung, o AOC 24G2, e até mesmo o LG 24N600, que são equipamentos que entregam um pouco mais. Com isso em mente, tem review desses outros equipamentos aqui no canal, e link de todos eles aqui na descrição. Então não esquece de dar uma olhada também no vídeo desses outros equipamentos. Se gostou desse, like, comentário, e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!